Música E fala galera, beleza? Aqui é o Capitão do meu vídeo, hoje aqui estamos no GTA Online E eu tive que começar a entrar agora bem rápido, porque deu um bug muito louco galera Eu não consigo gravar muito bem, mas vamos lá, vamos tentar mitar nessa corrida E desculpe malandro por você não participar, porque eu tenho que gravar mano Eu estou há um tempinho e hoje está tudo dando errado, parece, sei lá Deixa eu, depois eu boto para gravar Ah, não estou acreditando Não salve para todo mundo que está na corrida Em especial o malandrão, porque não pode participar, beleza? Vamos botar para gravar aqui Não pode acelerar muito, senão o carro não é Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Pulo aqui Aqui, aqui, aqui Nossa, hoje deu, eu tive que gravar três vezes galera, deu tudo errado Em três vezes, essa é a quarta vez que eu estou gravando E ainda agora está passando o carro do ovo, só para vocês terem noção galera Mas vamos lá Essa corrida é bem curtinha, por isso que eu coloquei bastante volta O cara bateu ali Vou tentar passar ele Nice Tem segundão Segundão Valeirado Let go Essa corrida tem um furo muito louco Vou botar para gravar Aí eu já gravei Let go Não pode acelerar muito, senão o carro bate Então vamos bem devagarito Virando aqui Vamos lá bem devagar, senão o carro bate Mano, né, né, né Nossa, achei que não ia passar agora Let go A Cree Virou o carro Aqui Aqui, deixa eu botar Salvo a gravação E aí todas as pessoas que estão participando Um salve para o Giga Gameplay Eu acho que é assim a game tag dele É o Ricardo Que tinha me atrapalhado agora há pouco Mas sem problema, mano O Monster Trek e o bichão largo O Lucas pegou o bicho largo O Lucas pegou o bicho largo Desse, desgou aqui, ó Virar O malandão está assistindo, mano Foi mal Não foi Com intenção Não acredito, mano Me atrapalhou Sem problema Resitar Meu carrito é mais rápido Ai, meu Deus do céu Não, tomara que ele errou também Meu Deus, o tamanho do bicho do carro dele Ele errou, não Nossa, não errou Tomara que eu consiga chegar em primeiro, né Ele errou, galera Só vai Vamos fazer aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Então em primeirão, largo Só vai fazer o jumps aqui Virar o carrito Aqui Deixa eu ver se eu esqueci de alguém para dar salve Lucas, belezito Mas, é... Vamos lá, vamos fazer aqui Não acelera muito, senão o carro bate Igual aquela hora Let go aqui, ó Cuidado Na cautelinha Virando a esquerdinha Aqui, isso Agora aqui Let go, não Não, não, não faz isso Meu Deus Acelera isso, carro Eu achei que tinha errado, galera Que cagada Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Isso Virando aqui Acelera muito Vira o carro Se você não sabe Se você não sabe virar o carro É segurando um LB Não, RB Beleza Então, deixa aquele like Um grosso Pela minha vitória Nos outros vídeos que eu tinha gravado Tinha dado ruim Eu não estava em primeiro Mas agora eu consegui chegar em primeiro Beleza Então, deixa aquele like grosso Escrito foda Já deixa o like Agora Beleza, então Falou Até um outro dia Então, deixa aquele like